Sem efeito, se tiver no esconderijo do Altíssimo, aleluia E não é só dar um passeio, esconderijo do Altíssimo, aleluia Aquele que habita, aquele que mora, aleluia Aquele que está, aleluia Aí o Senhor é o que está mantendo a minha e a tua vida Nós estamos usando máscara, ok, tem que usar Usando álcool em gel, ok, tem que usar Mas a tua vida, ela está de pé, porque o Senhor Agora decidiu proteger você, por quê? Porque você fez uma escolha Eu quero habitar Eu não quero passear Aleluia Eu não quero visitar Eu quero habitar Oh glória, porque quem habita é mais feio Quem habita, aleluia, você percebe Quem está habitando dentro da igreja, irmão O crente que habita é de um culto como esse Ele não perde da glória Oh glória, de um culto como esse O crente que habita Ele está dizendo O inimigo tentou contra a minha família e contra a minha casa Mas eu venho esconderijo Onde? Na presença do Senhor Se você acredita na presença Ele não perdeu E glorifica E exalta O nome do Senhor Oh glória Olha a diferença de quem habita e de quem não habita Quem habita Está fazendo uma cumba, duas cumbas, três cumbas Ele está donando, está glorificando, está exaltando Ah, está fazendo uma cumba Ah, botou Ah, o nome da boca no sapo Quem habita, irmão Não tem medo Porque quem não está em busca Saca mais Oh glória Não toca Não toca Não toca Se você acredita Oh glória Mostra a passar para nós E tudo o que ele fez Não perde êxito Porque Porque você está gritando Nos cumbens E você está gritando E você está gritando E você está gritando E você está gritando E quem não habita, pastor? Acorda, pastor, logo aqui de madrugada Eu estou vendo o fantástico E a... E a vontade de vir Tem gente, pastor, moçom Que está passando na minha casa Vem cá orar É bom, pastor, é orar? É Mas o bom é O pastor instrui você Porque a tua mão tem poder Deus quer Use o pastor aqui Mas quer usar você Na tua casa Quer usar você Onde você for Oh glória Porque se tiver um centro De uma curva De uma outra casa Oh glória Se não tiver A de lá O anjo vai lá E joga Todo o mal Na terra Porque Vem a sua vida Oh glória Para a sua vida Ele pode Oh glória Aquele Que habita Os poderes do altíssimo Então As promessas Desse Salmo 91 Não funciona Para todos Meu Deus É verdade Só funciona Para quem entende O que tem que fazer É verdade Você pode ver Aqui o culto Está uma bênção Deus está usando Os homens de Deus Aqui está Mas tem pessoa Que entrou Nessa fila Aqui Recebeu a oração Passando a pessoa Mas chegar Antes de chegar em casa Vai perder O teu pensamento é Não de habitar É de visitar Deus não tem Aleluia Trago com simpatizante Simpatizante Ele gosta O louvor é bom O pregador é bom Mas nunca toma Uma decisão Na sua vida De habitar Na presença Do Senhor Jesus Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Já chegou ao terceiro No esconderijo Do altíssimo Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansar Tem gente que está Distante de Deus E tem milagre Tem gente que está Distante de Deus E tem milagre Vai fazer biquinho Vai Deus sabe Quem habita E quem não habita Ele tem prato Para quem habita Porque está chorando Está gemendo Mas está na presença Do Senhor Estão apontando Estão falando Estão predicando Mas ele está Então Ele está dizendo Pode falar Pode apertar Mas ele não sabe Da presença Porque só quem Não mora Sabe Só quem mora Que sabe E falar Que tem Da presença Do Senhor É forte Quem nos prometeu Quem nos prometeu Irmão Nunca mais Quer sair Da presença Do Senhor Até o que A vida Nos esconderijo Do altíssimo A sombra Do impotente Descansar Só vai As pessoas Pessoas colocavam E assim E assim Permitir ao mundo E vai Abalar Quem habita Quem habita Deixa eu ver Quem habita Nos esconderijo Mostra para Satanás Que o glória A luta Provação A infelicidade Não tirou Você da casa Quem habita Sacode A problema E glorifica Ao sobrenome Do Senhor Aquele 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 Nos esconderijo A sombra Aquele Descansar Ajuda a pregar O que é que é Por favor O que é Eu bate aqui Olha aí É sério É Quem está vendo A sombra dele A sombra dele Não está me protegendo Por um instante E quem habita Vai estar Perto 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 A sombra Só vai proteger Quem está Perto Aí existe Glória É Espírito O maligno Não existe Ele veio para matar Roubar E destruir Ele está fazendo Dito Para você Sair da presença Se afastar da presença Porque quando você Se afasta da presença Você vira Álvaro forte dele Mas tem gente Que até sai Mas vê que não Está certo Ele corre Se corre Para a presença E Deus Se livra E pode Se está na presença Ele vai ficar Ele vai ficar Se está na presença Adora Senhor Jesus Glória Glória Direito O Senhor Ele É o meu Deus Tirei O Senhor É o meu Deus O meu refúgio E a minha fortaleza Aleluia Aleluia Você já declarou Para o Senhor Que Ele É o meu Senhor Aleluia Já declarou Que Ele É a tua fortaleza Aleluia Já declarou Aleluia Se for Aleluia Moisés Que escreveu Isso Ele Pela A história Dele Já deu Para entender Aleluia Que tudo Que Ele Escreveu Aqui Ele Vem Venceu No mar Vermelho Todo mundo Inesperado E isso Já foi falado Aqui Ele Olha para o céu E disse Aleluia Ele ia clamar Porque Há tempo De clamar E há tempo De tomar Posta Vitória Há tempo De orar E há tempo De caminhar Tem gente Que está orando Orando E está dizendo Vai Para a minha Porque a tua vitória Já está Próxima Eu vejo isso Como a regrinação De Deus Para vocês Porque Porque Clamas A mim Tira Os filhos De céu Porque o que está Orando aqui É a palavra De Deus Ele diz Eu vou tirar Todo esse povo E tem uma terra Que manda Leite mesmo A dificuldade Não vai tirar O projeto De Deus Na sua vida O gigante Não vai tirar O projeto De Deus Na sua vida Os maios Da vida Não vai tirar O projeto De Deus Que vai Na sua vida Porque Porque você Sabe Quem te mandou Ele garante Ele garante Ele garante Ele garante Aleluia Espírito Santo Te reino Segundo Ele é o meu Deus Aleluia Meu Deus Você não faz Nada Se Deus Tem gente Achando Que é Alguma coisa Meu Deus Tem gente Que deu No colho Dar um pouquinho Pichão Daí Chega o peito É verdade Não te viu É por isso Que Deus Falei Senhora Eu ia até te dar Mas se eu te dar Eu ia te perder Eita Mas por que Nós fomos recebidos Ele está te preparando Para você não jogar Dessa forma Glória 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 Então Palme do irmão Palme do irmão O pepático Já está chegando Do outro lado Isso é meio Paradinha Glória Mas ele está lá dentro Pastor Está ventando A pipa é cheia Mas não se preocupa Porque o Senhor No momento certo Vai dizer Calma Timar Aleluia E tudo Ele vai dizer Senhor O Senhor É meu Deus Aleluia O Senhor É meu Deus O Senhor É minha força Eu não fujo Olha meu Deus Decora Decora Eu vou te dar Um minuto Eu vou te dar Um minuto Se acerta a segunda Para você declarar Com a sua beca Dizendo Ele é meu Deus Quem é ele É Deus É Jesus Ele é leão da vida E me ajudar Aquele que não perde Uma peleja Aquele que garante A tua vitória Aquele que quando você diz Eu vou ver o Senhor Ele pega a tua mão E diz Vamos, vamos Vamos, vamos Você não vai parar De nenhuma parte da Bíblia Eu vejo Deus ou nenhum profeta Espírito do Senhor Ou anjo Ou Jesus Dizendo Fica sem nome dele Vamos Pode estar experimentado Vamos Vamos Eu só vejo Deus Olhando para você E você Dizendo Deus Está difícil Mas saudado Foi E tem E dá tiro Tem que se falar Eu fui Mas tem Tá dando tiro O pastor Quanto mais você dá glória Quanto mais você glorifica Quanto mais você exalta Deus Ele vai trabalhando Ao teu favor Então é somente A noite de glorificar Hoje é tudo De libertação É glória Quando tem a Deus Já te deram A vitória Em nome do Senhor Se você tem isso Dá pra me dar glória Deus ali Está vivo Aleluia 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 Não sei por que A briga a fé Que quer fazer o esboço É Vai para com isso Aleluia Vai falar com o esboço Que não lhe não Um bom sinal Sinal Aleluia Deus Porque ele Te livrará No máximo O passaneiro Da peste Felicioso Ele te cumprirá Com suas pedras E debaixo Da tuas asas Estará Segura E debaixo Da tuas asas Estará Segura O passaneiro Ele vai preparar A punca Ele vai preparar A cilada Porque Deus Ele não tira Do inimigo Preparar É verdade Deus Ele não Tira De Satanás Preparar A cilada Mas ele Te dá Estratégia Pra você Vencer A cilada Aleluia O Senhor É por isso que nós Temos que vigiar Irmão É por isso que nós Pastores Ministro Irmão Irmão Temos que continuar Vigiando Cada vez mais Porque todos Porque todos os dias E aí prepara E prepara Uma cilada Uma bandeja E prepara Glória Eu tenho que fazer Pastor É buscar Já foi dito aqui Orar Jejuar E se entregar Na presença Do Senhor Pra você ter força Pra dizer Não A bandeja De Satanás Porque A bandeja Do inimigo Não é ruim Precário É verdade Mas Acho que o inimigo Vai arrumar Vai derrubar Um vídeo Deixe Acho que ele vai Colocar Olha aí É nós Temos que Quanto mais Deus dá Ele vai Cobrar Quanto mais Você Seu sábado Tem gente Deus me usa Com poder e autoridade Não vou te usar Agora não Porque Porque se eu te dar Você não vai ter Puxo Meu Deus Aleluia Porque Ele me batizou ainda Porque Ele não fala mistério Porque Se Deus te dá A primeira Bandeja Que o inimigo Lançar É Ele sabe Que eu preciso Que você precisa Ele sabe Que aleluia Que é bom Carnalmente Dizendo Materialmente Falando Ele sabe Ele prepara O que é de material Mas Deus prepara O que é espiritual E glória Quem está nos contos De notícias Vê-se até lá De longe Glória Quem está nos contos De notícias Até aleluia Uma palminha Que mandar Pelo atisar Para o coraçãozinho Já vai dizer Vai começar Glória Vai passar daqui A cilara De um tirado Eta glória Mas doutor O inimigo não prepara A pessoa não olha Para o outro Vamos cair Em pecado Vigia 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 Tem que estar No esconderijo De notícias Oh aleluia Deus poderoso Aquele que abita No esconderijo De notícias A sombra Da importância Que descansará Direi ao Senhor Que o Deus Me foi o farolese Nele E eu confiarei Porque Ele vai do nosso Passarei Na festa de Deus Para que os pedras E debaixo Nas suas asas Estareis Oh aleluia Eu creio Em Deus Mil carerão Teu grande Você diz aí Esse termo Mil carerão Afilado Desvio A sua direita Mas tu não Serás Acedido Oh aleluia Deus de maravilha O que nós Estamos venciados Hoje Nós não esperávamos Vivenciar um momento Como esse Perdermos Amigos Perdermos Perdermos Entes queridos Mas o povo Que estava No exito Ali no Egito Quando o Senhor O Senhor enviou as pragas Para libertar o povo Aleluia O Senhor garantiu Oh Espírito Santo De Deus Aleluia A sobrevivência Do povo dele Aqueles que Aqueles que A luxúria Do Egito Não atraiu eles Aqueles que o tempo passou Mas não esqueceram que Ele estava sob uma promessa Que quem falou Não foi um ser humano Quem falou Não foi um qualquer Quem falou Foi aquele que Fala e trupe Não importa o tempo Que passar Foi dito aqui Deus falou O que ia fazer Demorou um tempo Mas aconteceu Vamos ver irmão Vai acontecer No tempo de Deus Oh aleluia Deus vai fazer Coisa grande Mas é no tempo dele Então o que que eu faço Pastor Por enquanto Eu começo a orar Buscar E vivenciar Aquilo que Deus Permite Porque tem gente Que só quer o bom de Deus É Com a mulher De jovem Foi dito aqui Enquanto estava tudo bem Maravilha Sorria Fazia festa Aleluia Tem gente que Enquanto estava tudo bem Estava bem empregado Tudo mostra o olho Chega Até para dar paz O Senhor É com sorriso Não precisa Nem mandar Na glória Que já Glória Aleluia Pastor Recebi uma bênção Meu Deus Meu Deus Se alegra Mas quando Deus envia Uma provação Para abençoar Porque provação Não é maldição A provação É para te abençoar Para te dar Firmeza Aleluia Para te amadurecer Meu Deus Essa provação Não é para a morte É para a glória É para a glória de Deus Manifestar sobre a tua vida Então não fica aí Demorando Não fica aí De cabisbaixo Não fica aí Com a cara Que parece que Chupou o irmão Misturando com vinagre Mostra passar para nós Que você está entendendo O processo de Deus Porque do homem Tem vitória Para a glória de Deus Nossa Senhora Aleluia Santo Santo É o teu nome Jesus Aleluia Glória a Deus Para vivenciar Esse salmo Para que esse salmo Para as promessas Desse salmo Desse cumprir Na minha vida Só basta Eu e você Tomar força Aleluia E entrar Ao querer de Deus Aleluia Essa parte É no poder Meu Deus É forte É bênção Mas se você Só se se preocupar Com fogo Você vai ficar sem o alimento É O fogo Ele vem para aquecer O alimento E aquele que come O alimento Ele vai entrar Dentro do glória Falando em mistério Deus vai batizar Com o Espírito Santo Deus vai usar Com o poder Autoridade Deus ele vai revelar Cada vez mais É Mas Deus já preparou Ele lá atrás Então se você Está vendo Esse profeta aqui Profetizando Falando em mistério Revelando Não aponta Porque Deus Conheceu A história dele Ele não desistiu Ele não parou Porque Porque Deus Filho E Deus Está te vendo Nessa noite Eu quero estar visitando A tua casa A tua família A tua parentela Eu creio Está sendo visitada Nessa noite Eu creio Meu mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará A tua Tenda É como Deus Falou É como Deus falou Expulsão Mas é Vai Mata Passa Sangue Porque vou lançar Morte A morte E aquele que tiver Sangue Suprausais A porta Espirito Aleluia Eita Glória 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 Deus Aleluia Deus Aleluia E solta o solto Vire o solto De Deus Aleluia Já tentam se desviar Porque se vir Deus vai falar Para Deus Aleluia Mas o interessante é Não é só por fora Aleluia O cordeiro Tem que estar Dentro Porque fora é fácil Eu posso vir aqui Todo bonitão E dizer Eu sou o profeta Mas peste Olhando dentro de mim Entendendo Sepito Caiado Ei Pra Deus Operar o milagre Pra você Passar Essa pandemia Glória A Deus Aleluia E o cordeiro Tem que estar Na minha casa Se o cordeiro Tem que estar na minha casa Levanta Na minha casa E o cordeiro Ele é o mato O amor de Deus Tem condição Verdade Mas para Receber Aleluia A bênção de Deus Há uma condição Oh Espírito Santo Pra receber A proteção De Deus Irmão Há uma condição Qual condição? Está no esconderijo Do Altíssimo Oh Aleluia Está no esconderijo Do Altíssimo Glória Ei Ei No rei Ezequias Ele não era bobo Não Quando disse Bota pra casa E onde Ele meteu a cara Na parede E o céu Entendido E quando clamava A Deus Abria o céu Ouvia Foi o profeta Que falou Foi Deus Que falou Mas uma hora Cheia O arrependimento Faz me dar uma história Aleluia Glória a Jesus Oh Espírito Santo Está orando Está orando Continua orando Mais ainda Mais ainda Meu Deus Porque quem habita Ele não olha Só quando o manda Quem habita Ele não só ora Aqui na igreja Quem habita Ele só não ora Como é no monte Aleluia Quem habita Ele acha A necessidade É como a gente E a necessidade De tomar Glória Oh Aleluia Jesus Fica um dia Se tomar água Aí a pessoa Fica vários dias Sem ler a palavra Meu Deus A pessoa Fica vários dias Sem orar Não vai em Efésios 610 E diante Não se reveste Acha que o inimigo Só a primeira batalha Que ele venceu Acha que o inimigo Desistiu dele Aleluia Acha que o inimigo Desistiu dela Meu Deus Falou quem concorre Lá em Efésios 610 Se reveste Porque A polêmica Só vai terminar A batalha Só vai terminar Quando a trompeta Toca Ele mesmo assim Se você se garantir Na presença Do esconderinge do Altíssimo Naquele grande dia Você vai vir Vem para o lado direito Porque é o lado direito Vai ser aqueles que vão Aleluia Oh glória Eu quero correr aqui Porque eu quero Vem para Cinco bênçãos Dentro desse salmo Que é liberado Para aqueles que Estão Escondidos Com a lei de notícias A primeira bênção Ela está no versículo 14 E diz Por que Tão encarecidamente Me amou Por que você Me amou Por que você Está dormindo Porque Só quem ama Quem sabe É verdade Aleluia Santo Deus Porque quem Quem não ama Na primeira dificuldade Já ama Então Com todo o respeito Aquele que se afastou Ele não amou Mas quem ama Passa por dificuldade Mas está ali junto Jesus Quem ama Não só quer estar Num momento bom Como foi Com o nosso irmão Quem ama Mesmo na dor Na enfermidade Vai estar junto Aleluia E a coisa que Deus Ama Aquele crente Que ama Na luta Que ama Na aprovação E Deus Coloca Num momento De festa Aleluia Aleluia Para esse irmão Aí Fala pra ele Já Aleluia Prepara a sua glória Ei Já prepara A tua curvação de graça Vamos melhorar Isso aqui Já prepara A tua curvação de graça Chega na tua casa Olha lá Qual o dia Que vai ser Porque quem Está entendendo Esse culto aqui Já está querendo Marcar o teu curvação de graça E está entendendo Que até na aprovação É vitória Para a crente Oh glória Oh aleluia Oh glória Benina Eu vejo benina Não como uma opção Para nada Eu vejo benina Como um combustível Para nada É verdade Original da palavra Benina Que significa Preciosa Aleluia Oh glória Toda vez que O cana chegava Para a benina Eu te amo Eu te Surmelhava de quem Dez filhos Benina chegava Para ela se apaga Esse senhor tem Eu tenho Despertava ela Que ela tinha um propósito Que ela tinha uma vontade Aleluia E aquela vontade Não podia se apagar Se necessário for Deus vai implantar Uma benina Na sua vida Para a terra Na sua vitória Com sabor de mel Aleluia Então não se preocupe Com aquela saladeira Não se preocupe Com aquele crente Grande apontando Não está falando Deixa falar Porque na hora Da tua vitória Você vai Contraendo E dizer Deus me deu A minha Vitória Aleluia 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 Porque tão encarecidamente Meu amor Também eu O livrarei Primeira benção O livramento de Deus Quantos aqui Muitas vezes Estou tentando No mercado Pegou algo Que ficava Ai Deus Você não Muitas vezes Você pegou Até na mão De alguém Que está Executado Mas Deus Não permitiu Tocar em você Aleluia Muitas vezes Eu trabalho Vitória Meu irmão Fala assim Deus Está te livrando Aleluia Porque você Está escondido No esconderijo De uma notícia Aleluia Interessante que eu estou Ministrando aqui Eu estou vendo Ei Barulhos De correntes Sendo quebrada Nessa noite O inimigo Está dando O grito De derrota dele Porque tem crente Se revestindo Do poder da graça O Senhor Tem tensa Que estava Retida Para as torrolas Agora a pessoa Está entendendo Que ela tem Que possuir Essa bênção É dela Por direito Ela não Vai deixar Ela não Vai abaixar A cabeça Ela não Vai desistir Ela está pegando Agora Aquelas vitórias Aquele sonho Que você desistiu Deixou de canto Começa a pegar Agora